Olá, meus amores, boa tarde. Hoje vocês vão pegar o livro de português, abrindo a página 126 e 127. E vocês vão observar que tem uma obra de arte, né? É o Rio de Janeiro. A gente está falando da onde? Da cultura da onde? Do nosso Brasil, né? Não esquece, do Brasil. E o Rio de Janeiro, que é onde a gente vive, faz parte do Brasil. Isso mesmo. Vocês vão observar essa figura e vão achar aqui, ó, essas imagens. Vocês vão identificar aqui, tá? Aqui nós temos o quê? Uma ponte. Você vai achar essa ponte nessa imagem aqui. A gente pode fazer um X, pode circular, tá bom? O importante é você achar aí. Na página 128, nós temos a bandeira do Brasil, né? Dentro da bandeira do Brasil, tem uma foto de um esporte. Qual é esse esporte, hein? É? É futebol, né? E é uma cultura aqui do nosso país, né? Na parte de baixo, vocês vão completar aí a palavra futebol. Pede ajuda aí da mamãe, tá? Tem um espacinho que vocês podem completar com as pontuantes aí, tá bom? Aqui, vocês vão... Eu vou ler um textinho pra vocês e depois vocês vão desenhar, nesse espaço aqui, o que é a cara do Brasil pra vocês, tá bom? Vou ler aqui. É a cara do Brasil. Doca é oca de tatu. Oca é casa de índio no Brasil. Índio, verdadeiro solo do Brasil. Morena, a verdadeira cor da pele do Brasil. Samba, a cara do Brasil, né? Esse aqui é um texto. Mas você vai desenhar aqui o que você acha que é a cara do Brasil, tá bom? Faz muito capricho, hein? Um beijo. Tchau.